Foi na época das antigas máquinas de escrever que ele começou no jornalismo. Um apaixonado por Nova Friburgo e sua história. Vamos conhecer hoje, Girlan Guiland. Eu sou Girlan Guiland, nascido em Nova Friburgo, muito honrosamente. Tenho 52 anos, sou casado. Tenho dois filhos, um casal, uma menina de 21 e um menino de 10. Sou friburguense, como já falei, com muito orgulho. E tenho uma história para contar. Os dois nasceram em Friburgo. A menina, como eu falei, 20 anos. O menino nasceu em dezembro, aliás, no dia de Natal de 2006. Então, esse ano vai fazer 11 anos. Ela está com 20 para 21. Ela é universitária da PUC. Está fazendo o quinto período de designer. Um curso que ela está adorando. Sou casado, a minha esposa, na verdade, de oito lar, cuida da casa. A Rose é minha companheira, minha parceira de vários anos. Sem ela, eu não conseguiria fazer o que eu faço, porque também, para você se dedicar a algumas causas, você acaba sacrificando um pouco a família. E a gente, nesse momento, tem que agradecer. Eu sempre tive um dom de escrever. Dizem que eu escrevo bem. E eu comecei por isso, porque essa história de escrever, e entrei muito cedo nas redações. Com 16 anos, eu já estava na redação pela primeira vez. E aí começou, foi uma carreira basicamente nos jornais aqui. Trabalhei em alguns jornais. E ao longo disso, eu só fui aprendendo, só fui absorvendo. Além disso, de trabalhar nos jornais, eu também tive a oportunidade de passar pela carreira pública. Fui secretário de comunicação por três vezes, em dois diferentes governos. Aprendi muito com isso. É um aprendizado muito grande no serviço público, na administração pública. E o mais importante que eu sempre falo é que Nova Friburgo é uma cidade muito especial. E eu sou um friburguense que amo muito a minha cidade. Eu sempre procurei me envolver muito nas questões da cidade. Principalmente nessa questão histórica, nessa questão cultural. A gente tem aí, ano que vem, os dois séculos da cidade. Eu acho que é um momento muito importante para Nova Friburgo. Nova Friburgo tem que se apropriar disso, não só o ano que vem. Eu defendo que os dois séculos estão apenas começando. A gente tem aí para frente uma série de oportunidades de dar um sacode na cidade, um sacode nas pessoas de serem bairristas. Como agora a gente está numa luta aí pelo trem, pelo resgate do trem, não só como uma coisa assim emocional do passado, aquela coisa que todo mundo é saudosista, não só por isso, mas também como atividade econômica. Eu acredito na cadeia produtiva do trem, e o Museu do Trem vai sair. E também acho que se nós conseguimos ter aqui na região, ainda que não seja propriamente em Friburgo, mas na região, uma linha com fins turísticos, isso vai ser um ganho muito grande para Nova Friburgo. Um período que foi em vários momentos diferentes, muito importante para mim, foi a convivência com o engenheiro e ex-prefeito Herói do Bento de Mello. Foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele. e como homem público, como cidadão, como ser humano, como pessoa, que tinha lá um jeitão dele explosivo, era uma pessoa, mas eu aprendi muito. Eu aprendi, eu trouxe uma bagagem muito grande até hoje dessa convivência. E para Friburgo também foi um período muito interessante e que eu guardo com bastante recordação e até emoção em alguns momentos, principalmente na última campanha dele, em 2008, que eu estive muito próximo e foi um período para mim também profissional muito interessante. Então, esse sem dúvida é um dos momentos que eu destacaria na minha vida. Eu costumo dizer que eu vivo para fazer amigos. Eu acho que a amizade é o maior potencial de uma pessoa, o maior patrimônio de uma pessoa. Eu acho que você, tendo amigos, você tem tudo. Eu, a gente, é claro que a gente passa pela vida, nunca passa ilibado, né? Você sempre tem... Eu costumo dizer que eu mesmo não considero que eu tenha inimigos. Eu posso ter pessoas que não concordam com a minha opinião, posso ter adversários. Agora, eu não me considero inimigo de ninguém. Então, eu acho que o mais importante mesmo é isso. É o valor da amizade. Eu procuro fazer amigos. Em tudo que eu posso fazer amigos, eu acho que é um grande ganho. Eu acho que é um grande ganho.